O ex-comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, revelou que as postagens feitas por ele no Twitter, na véspera do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula, em 2018, pelo Supremo Tribunal Federal, foram elaboradas em conjunto pelo Alto Comando das Forças Armadas, como parte de uma articulação para evitar que o petista pudesse recorrer em liberdade da condenação, no caso do triplex, e disputar as eleições naquele ano. O militar fez as revelações numa entrevista ao pesquisador Celso de Castro para o livro O general Vilas Boas conversa com o comandante, recém lançado pela editora FGV. Na véspera da audiência no Supremo, o então comandante do Exército dos governos Dilma e Michel Temer disse no Twitter que a instituição prezava pelo respeito à Constituição, paz e social e democracia. E compartilhava dos anseios dos cidadãos de bem que repudiam a impunidade. Na época, a postagem foi interpretada, especialmente pelo PT, como uma pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. Ministro do STF, na época, Celso de Mello, disse que um comentário feito por uma altíssima fonte violou o princípio da separação de poderes. Vilas Boas afirmou que duas motivações moveram o Alto Comando do Exército a adotar a ofensiva. Uma delas era evitar uma possível convulsão social diante do aumento das demandas por uma intervenção militar. Diogo Schaup. Bom, Paulo, não importa se é contra o político A ou político B, é muito grave que um Alto Comando das Forças Armadas se manifeste dessa forma em um assunto que diz respeito ao judiciário. Então, o então ministro do STF, Celso de Mello, tinha razão em criticar as postagens de Vilas Boas, que ele classificou como violação da separação de poderes. Agora, o STF acabou negando o habeas corpus preventivo de Lula por uma diferença apertada, por uns seis votos a cinco. Então, a pergunta que se deve fazer é se o tal alerta do general teve alguma influência no resultado. Eu acredito que não, mas isso não justifica a tentativa de ingerência dos militares. É agravada pelo fato de que não foi um ato isolado, como o próprio general conta aí nessa entrevista. Não foi simplesmente uma decisão dele de escrever as postagens, mas uma ação consertada com o comando do Exército, com outros generais. Então, isso realmente é preocupante, não é o papel que se espera das Forças Armadas. E eu lembro, a relação é mais tênue, mas eu lembro quando o Augusto Heleno fez aquela carta, quando o STF estava cogitando apreender o celular do presidente, e ele falou de consequências muito graves que isso poderia levar. O general Heleno, que não representa, no caso, ele é um ministro, não representa as Forças Armadas, mas mostra um pouco essa postura de fazer ameaças, de fazer esses alertas um pouco cifrados, numa linguagem, enfim, que deixa dúvidas ali sobre o que exatamente estão falando. Agora, o general Vilas Boas deixou claro que isso foi feito no passado, em conjunto com outros militares. Uma tentativa de ingerência num assunto que dizia exclusivamente ao judiciário, gostando-se ou não da pessoa da qual aquele comentário era alvo. Marcos Souza, você. Olha, essa história não é nova. Eu lembro a todo mundo aqui que em 2018, novembro de 2018, o general Vilas Boas deu uma entrevista à Folha de São Paulo, em momento que ele já tocou nesse assunto e a imprensa fez toda uma festa, dizendo, está vendo, o exército aí se movimentou para prejudicar o Lula. Agora vem esse livro que traz a mesma coisa, requenta esse fato. Temos que apurar certinho para ver o que tem de fato nisso. Concordo com o Diogo, que é uma preocupação importante, mas eu acho que nesse momento serve muito mais para alimentar uma narrativa petista do Lula inocente, como ele se vendia, o Lula sempre se vendeu como preso político. É bom falar isso. E fazia live lá de camisa amarela e mandava o poste dele, que era o Haddad, a cada visita da cadeia fazer um discurso inflamado, dizendo que ele era um preso inocente. Então o Lula sempre se postou dessa maneira. E é bom lembrar também que juridicamente ele tinha que estar preso e o Supremo, inclusive, entendeu que ele tinha que estar preso. A votação foi apertada. Eu lembro que teve aquela grande discussão sobre o voto da Rosa Weber, o que ela ia fazer, que ela estava confusa, enfim. E ela, junto com a maioria dos ministros, entendeu que naquele momento o Lula tinha que sim estar preso. Era o começo da discussão da prisão em segunda instância. E a Rosa Weber disse que não podia alterar a regra só para atender o Lula. O Supremo acabou fazendo isso depois, mas pelo menos não oficialmente para atender o Lula. O processo lá era mais genérico. Mas naquele momento era só para atender o Lula e o Supremo entendeu que não tinha que soltá-lo por causa daquilo. Agora, tão importante, tão importante quanto isso, que a imprensa está dando destaque, que o exército teria sido organizado para impedir o Lula de ser solto, é importante também que na mesma entrevista, no mesmo livro, o Vilas Boas também diz que se o Fernando Haddad tivesse ganhado as eleições, o exército ia aceitar essa vitória e ia apenas cumprir o seu papel constitucional. Então, acho que esse elemento é tão importante destacar, Paulo, como o outro, porque tira essa áurea golpista que sempre querem vender no exército brasileiro. Então, o Vilas Boas falou isso, agora também disse que se o Haddad tivesse ganhando a eleição, o exército apenas cumpriria o que diz a Constituição, o que está correto. É isso. Constantino, em seguida, o Diogo. Vai lá, Constano. Pois é, Paulo, eu vou até mudar um pouco aqui o tom na minha análise em relação aos meus antecessores. O general não falou nada demais e o exército não falou nada demais. Na minha opinião, quem fez e quem ameaçou fazer ainda mais foi esse Supremo Tribunal Federal. E quando a gente ataca essa composição, um tanto golpista do Supremo Tribunal Federal, nós não estamos atacando a instituição Supremo Tribunal Federal. Nós estamos tentando defendê-la. Isso é muito importante deixar claro. Veja que o general falou em convulsão social. Isso era um risco concreto. Muitas pessoas, cada vez mais gente, demandando uma intervenção, por olhar para o golpe em curso. Vamos lembrar que sete dos onze ministros do Supremo foram apontados por uma quadrilha criminosa, que defende ditaduras socialistas, e que tinha um congresso que fez uma sabatina sobre petrolão e mensalão. Onde é que acabaram as instituições na Venezuela? Nesse esquema de Suprema Corte junto com o Poder Executivo corrompido. Então, é preciso ter alguma cautela quando a gente fala dessas coisas para a gente não dar a entender para o nosso ouvinte que estamos falando de um país muito normal e que as instituições funcionam perfeitamente. Porque eu sei que tem muitos jornalistas que adoraria, adoraria convencer o público dessa narrativa, mas o público não se convence. E com toda razão, se o poder emana do povo, vamos fazer uma enquete. Qual é a instituição mais defendida, mais valorizada, mais respeitada? É o STF atual ou são as Forças Armadas? Então, naquele momento ali, o clima era esse. Veja, o PT não é um partido democrático. O PT defende Cuba, defende Venezuela, quase levou o Brasil nessa situação, nessa direção. O PT tem seus braços ilegais, MST, CUT e UNI, que vivem fazendo baderna, black blocs, até o torcido organizado de futebol entra no esquema e a mídia chama de manifestações pela democracia, porque é contra o governo Bolsonaro, esse sim, respeitando as regras do jogo, dentro das regras. Então, temos também o clima do Chile. Olha o que aconteceu no Chile, com essa mesma esquerda radical, extremista, que o PT apoia. Turma do Foro de São Paulo, o Chile, viveu uma convulsão social. Então, é óbvio que as Forças Armadas estavam atentas a tudo isso. É óbvio. Quem é que confia nesse Supremo? Quem é que acha que as instituições estão funcionando direito? Se o Supremo é o primeiro a rasgar a Constituição, que deveria ser o guardião? Se nós temos um ministro, esse, por acaso, não foi da quadrilha do PT, né? Mas se mostrou tão ruim quanto ou pior, nós temos um ministro como Gilmar Mente, que chama a Operação Lava Jato, né? De quadrilha, de gangue, e compara com a União Soviética. Esse é um Supremo que está funcionando. Num voto que diz que um material fruto de roubo pode ser usado, e que o voto do sujeito ainda vem com esse grau de politização e loucura. Então, assim, eu acho que é preciso ser mais realista aqui. É preciso ser mais realista. A gente não pode fingir que vive na Suíça, porque senão a gente corre o risco de acordar na Venezuela. Diogo. Um comentário rápido sobre o que disse o Mark e um comentário rápido sobre o que disse o Constantino. Sobre o que disse o Mark, é só uma explicação aí sobre o momento de sair esse livro com essa entrevista com o general Vilas Boas. A entrevista, ela foi publicada, foi feita pelo CPDOC, que é o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da FGV. O que o CPDOC faz é sempre entrevistas longas e tal, com personagens da política ou personagens nacionais muito importantes. Então, ex-chanceleres, né, que já saíram aí da vida pública, no caso o general também, porque isso é uma documentação que fica para pesquisadores de história no futuro poderem analisar. Então, não é que foi requentado o assunto ou coisa do tipo. Na verdade, ele foi publicado porque foi um momento, encontraram um momento bom para entrevistar o general, que foi uma figura importante aí da nossa história nesse período. Sobre o comentário do Constantino, eu só queria fazer um comentário rápido, que é o seguinte, esse respeito pelas Forças Armadas que existe desde a redemocratização, existe, entre outras coisas, porque as Forças Armadas se mantiveram fora do jogo político nesse período. As Forças Armadas se abstiveram desde a redemocratização de fazer interferências na política. Inclusive, exatamente por esse motivo que há militares da ativa que se preocupam com a grande participação de militares no governo atual, porque acaba provocando um desgaste natural, acaba virando vitrine. Então, o último levantamento que eu me lembro, tinha mais de 6 mil militares entre a ativa e da reserva atuando no governo. Então, isso é uma preocupação de muitos militares da ativa, de militares que, enfim, que consideram que a ingerência política não é um bom caminho para a própria instituição. Vai lá, Constantino. Não, é porque, só para falar que isso é uma opinião do Diogo, uma opinião de que o respeito às Forças Armadas se deve a isso, a não ingerência. Na minha opinião, muita gente respeita às Forças Armadas, por exemplo, por ter impedido que o comunismo tomasse conta do Brasil.